Vamos falar sobre atendimento psicológico gratuito a profissionais de saúde envolvidos com a Covid-19. Um grupo de psicólogas e psicanalistas ligadas à USP e à PUC de São Paulo decidiu implementar um serviço de suporte a profissionais de saúde que atuam na linha de frente das ações de enfrentamento ao coronavírus. Escuta Aberta é o nome do projeto. E para falar sobre esse assunto a gente convidou aqui a Celina Diaféria, psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e colaboradora do Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, LIPSIC, da USP. Ela também é bacharel em letras pela Universidade de São Paulo. Olá, Celina. Bom dia. Bom dia, Marilu. Obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje. Obrigada. Prazer em recebê-la. E a Raquel Ferrari, que é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, doutoranda em psicologia clínica pela USP, pesquisadora do LIPSIC USP, autora do livro Voluntariado na Dimensão Ética e coautora do livro Para Além da Contratransferência, o Analista Implicado. Olá, Raquel. Bom dia. Olá, Marilu. Obrigada pelo convite de estar aqui. Prazer é o nosso. Bom, eu queria inicialmente dizer que o projeto aí, Escuta Aberta, cumpre uma função social muito importante nesse momento em que profissionais da saúde lidam com o estresse diário do atendimento às pessoas com Covid-19. O lado emocional realmente fica muito abalado. Agora, eu quero saber como é que surgiu aí o projeto Escuta Aberta, né? A ideia de cuidar de quem cuida, né? Então, Marilu, eu, a Celina e a Thaís somos colegas de pesquisa na USP e logo que começou, disparou a pandemia no Brasil, em especial aqui no Brasil, a gente ficou muito inquieta com essas questões, a gente atende nos nossos consultórios profissionais de saúde, a gente já começava a receber notícias dessa problemática, do impacto que é estar na linha de frente. E, ao mesmo tempo, no meu caso, eu vim acompanhando as notícias da Itália e logo no início fiquei sabendo de um trabalho como esse na sociedade psicanalítica italiana, né? E compartilhei com os colegas do grupo de pesquisa e, naquela época, ainda não se estava falando muito desse tipo de trabalho aqui. E a Celina e a Thaís ficaram muito interessadas porque também estavam impactadas com essa história em função do que vinham recebendo nos seus consultórios, né? E familiares também, profissionais de saúde. E aí a gente pensou, vamos tentar implementar algo semelhante aqui. Então, logo em seguida, a gente começou a conversar e estruturar um projeto, delinear, e até que surgiu esse nome, Escuta Aberta, né? Nessa ideia de oferecer uma escuta psicanalítica aberta para esses profissionais, né? E aberta para esse sofrimento, né? Que está colocado para eles, né? Inclusive, no Brasil, a gente está vivendo um contexto realmente dramático, né? Com essas crises política, financeira e sanitária. Quer dizer, o que agrava ainda mais também o desempenho aí dos profissionais, não é isso? Aquele. Eu falo. Então, Marilu, é importante a gente ter muito claro que situação é essa que a gente está vivendo, porque é uma situação tão nova, tão inédita, que a gente até demora a entender o que é isso. E é vivido de formas tão diferentes, dependendo da situação social da pessoa, da localidade que ela vive, mas alguma coisa é muito geral, né? A gente teve uma mudança abrupta e radical no nosso mundo, tal como a gente conhecia, né? Isso implica uma tensão muito grande para todos, né? A gente tem o risco do adoecimento, do sofrimento, risco de perda de familiares e pessoas queridas. A gente se vê como vetores da morte, né? A gente tem que se afastar das pessoas que a gente quer bem e a gente tem que viver separado, isolado, né? As pessoas em vulnerabilidade social são as mais afetadas ainda e a gente vai tendo cada vez mais notícias terríveis, né? E no meio dessa pandemia, a gente ainda tem no Brasil uma crise política gravíssima, né? Então, a gente tem um conjunto de uma problemática que a gente está imerso, que é como navegar num mar revolto, sem instrumento de navegação. Tudo tem que ser inventado, né? E os profissionais de saúde, eles estão ainda mais expostos a toda essa situação, porque são eles que estão na linha de frente. E quando a gente fala profissionais de saúde, a gente está profissionais de saúde e todos os que estão ali junto na área da saúde, né? Agora, que relatos que vocês têm ouvido desses profissionais? Então, a gente, nesse cenário, né? De problema sanitário na saúde, na política, a gente tem recebido algumas pessoas, né? Que já estão trabalhando no combate à Covid e eles falam de um medo e de uma culpa, né? Por não poderem, diante da impossibilidade de fazer tudo o que poderiam fazer para atender, para cuidar, para reparar essa situação. Isso aparece, né? E o que a gente observa também, né? É que, assim, o próprio Escuta Aberta, ele é uma iniciativa, nesse contexto, muito nova, né? Uma iniciativa inédita, porque é a primeira vez que a gente vai atender remotamente, né? Online, pessoas que estão atravessando uma pandemia e, particularmente, aquelas que estão tentando salvar vidas, né? Estão diretamente. Então, o tipo de angústia, né? Que surge quando o vírus nos ataca, porque direto em relação à morte, quer dizer, estamos todos sujeitos, né? A sermos mortos por um vírus, né? Diante de um vírus, a gente sente as nossas defesas caírem, a gente se sente impotente, a gente se sente limitado nos nossos recursos psíquicos, a gente se pergunta o que a gente pode fazer, né? Então, essa escuta que a gente oferece é no sentido de, primeiro de tudo, né? Possibilitar que as pessoas falem desse sofrimento, que a gente possa dividir esse sofrimento e o sofrimento compartilhado, ele é menor e, porque ele é, ele se transforma. Na verdade, ele é dividido, né? E ele nunca, o sofrimento compartilhado, ele nunca é o mesmo, né? E essas emoções que surgem, e elas são muito singulares para cada um, porque já havia desejos aí, antes da pandemia, né? E a pandemia traz uma urgência, muitas vezes, de realização de coisas que estavam aí na vida, né? Mas acho que diante dessa situação de ameaça, o que aparece para a gente, aos pouquinhos, são questões humanas, né? Primeiro de tudo, e que precisam de uma escuta, porque esse sofrimento diante dessa situação, dessa realidade tão cheia de mortes, né? Ele pode emudecer as pessoas, as pessoas podem silenciar, né? E é o que acontece frequentemente, né? E quando a gente silencia, a gente não tem um espaço de escuta para falar disso, essas experiências que não são simbolizadas pelas palavras, elas viram sintomas, né? Então, quando a gente escuta, a gente divide, a gente escuta essa dor, esse sofrimento, essa experiência horrorosa, né? Que às vezes vem, e a pessoa fala dela, a pessoa fala, e a gente pode, ao falar, ir pensando saídas, ir reinterpretando, ressignificando essas vivências tão dolorosas, né? É um pouco por aí que a gente vai. Entendi. E agora, Raquel, e você, o que você tem ouvido também desses profissionais, hein? A gente tem se deparado muito com essas questões da impotência, né? Acho que num primeiro momento, muitos relatam para a gente que num primeiro momento, lá no início, tendo que atender os primeiros casos, eles viveram um período muito grande, né? Que não sabiam como lidar com a doença, não sabiam o que fazer com os pacientes, não sabiam como diagnosticar, e aí não sabiam como tratar também, e não tinham como se proteger, né? Todos tinham notícia do que era terrível, né? O que estava acontecendo na China, na Itália, quantos profissionais de saúde morrendo, então eles ficaram assustadíssimos. Então, isso foi um primeiro momento, né? O que a gente também tem ouvido, quer dizer, isso continua, porque tem lugares onde os equipamentos ainda são insuficientes para os profissionais se protegerem. A gente sabe que falta leitos, faltam respiradores, isso já está acontecendo, né? No Brasil, de pessoas perdendo a vida por falta de respiradores, e os profissionais são aqueles que veem isso, né? Que acompanham essa história, isso é terrível, é uma experiência catastrófica, né? Viver uma situação como essa. Então, eles estão relatando que ao mesmo tempo que eles vão aprendendo muitas coisas sobre como lidar com tudo isso, mas ainda há muitos limites, muitos limites, e isso é extremamente angustiante, né? Exato. O medo de contaminar os familiares é um ponto muito levantado por eles também, né? Exatamente. Toda a cena de quando chegam em casa, de onde eles podem tirar toda aquela roupa, ir tomar um banho, e ficar afastado das famílias, morrem de medo de contaminar os familiares. Ao mesmo tempo, eles relatam também que se sentem muito rechaçados, no sentido de que você é um vetor da morte, então eu não posso me aproximar muito de você porque você trabalha no hospital, então eu tenho que me manter afastado, e aí uma coisa que me impacta muito é de pensar que os profissionais de saúde que estão aí desde sempre para cuidar das vidas, para salvar vidas, parecem ter se tornado vetores da morte, né? E aí o impacto que é isso na própria subjetividade deles, né? Exato. Agora, o que é interessante também desse projeto é que vocês estão estendendo essa escuta para o pessoal de limpeza, para o pessoal aí de segurança, assistência social, isso é muito interessante, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Essas pessoas estão aí também na linha de frente, né? Elas não são menos importantes, ao contrário, elas participam disso tudo, né? E a gente também gostaria que elas se sentissem confortáveis, né? Para procurar a escuta aberta para poder serem escutadas, né? Nesse sofrimento que elas também estão acompanhando. Eu tenho escutado, quer dizer, que esses profissionais, eles estão muito impactados pela agressividade do vírus, né? E pela letalidade. Isso é algo que é recorrente, né? Quer dizer, eles nunca se viu nada parecido com isso, né? Pelo que eles relatam. Exato. Agora, essa questão que vocês falam, né? Desse sofrimento que é falado e que se transforma, quer dizer, os recursos, né? Da psicanálise, da psicologia ajudam demais nesse momento, né? Essa escuta, tanto que o projeto se chama assim. E esse é um recurso que é básico, né? E que muitos não têm e como vocês já falaram, acabam colocando para dentro. E colocando para dentro acaba adoecendo o corpo, né? É, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a psicanálise, ela tem uma longa experiência de atuação em contextos de catástrofe, né? Eu estou dizendo que todo esse cenário que a gente apresentou, a gente identifica como um contexto de catástrofe. Milhares de mortos, falta de respiradores, vulnerabilidade social super aumentada, insegurança sobre o futuro. Isso é um contexto de catástrofe, de desamparo social coletivo, né? Todos nós nos vimos numa situação de muita insegurança, né? Essa, isso a gente precisa equiparar a outras situações de catástrofe que a gente conhece na nossa história, né? E a psicanálise sempre esteve presente. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem vários relatos de psicanalistas atuando com a comunidade nesse contexto. recentemente com as vítimas da ditadura militar, com o contexto de catástrofes naturais como Brumadinho e Mariana. A psicanálise tem uma longa experiência de atuação com a comunidade em contextos como esse. E o que a gente entende é que nessas situações o horror é tão grande que se silencia, né? A pessoa não consegue sequer falar sobre o que está vivendo. E isso é absolutamente traumático, né? Então, a gente pensa que diante da catástrofe, a gente sabe que ou a pessoa se anestesia, né? Que a gente conhece bastante essa reação. Ou nega, que foi tão falado aí na mídia sobre isso. ou se entrega a essa situação e enfrenta de alguma forma se permite ser afetado por ela. Mas, se permitir ser afetado por ela, na solidão é insuportável, né? Então, nessa situação é que a gente está tentando comunicar que o nosso grupo ele oferece essa possibilidade de escuta, de dar esse suporte que, além de ser um suporte no sentido de ouvir, de escutar, de acolher, é também da gente dizer que a gente suporta escutar o horror. Isso, suporta escutar e, pegando as palavras da Hannah Arendt, toda dor pode ser suportada, se sobre ela a gente puder contar uma história, né? Então, narrar, narrar, contar, falar dessa dor, que é isso que a Raquel fala, né? Que, às vezes, é tão difícil, né? Há profissionais que, nesse momento, não estão conseguindo falar, né? disso, né? Mas, narrar é uma possibilidade de ressignificar isso, de ir encontrando saídas e de sair desse lugar de anestesia que a Raquel mencionou, né? É importante falar sobre isso. Exato. Agora, vocês estão ouvindo familiares desses profissionais também? Dá pra ouvir ou é mais difícil? A gente tem notícias através dos pacientes, né? Ah, sim. Mas a gente não está, o nosso projeto, ele está bastante focado nos profissionais, né? Mas, evidentemente, muitas pessoas... é na família, né? Como? Inclusive, esse atendimento que o profissional da saúde está tendo vai reverberar na própria família. Claro. Vai, vai reverberar na própria família. E a gente entende que os profissionais da saúde, a gente está falando deles, mas, claro, que isso está afetando a todos nós, né? E se a gente for desdobrar, quer dizer, tem muita gente na linha de frente, vamos dizer assim, que não é propriamente profissional da saúde, né? Mas que também pode ser afetado e que pode nos procurar, né, Raquel? Assim, que está ali diante da COVID, né? Então, a gente está falando dessas pessoas de suporte, todos que se sentem ali trabalhando diante daquilo, eu acho que podem nos... É, a gente pode dar alguns exemplos, né? Recentemente saiu nos jornais uma reportagem muito interessante sobre os profissionais das lavanderias dos hospitais, né? Você imagina o grau, o risco de contaminação que esses profissionais estão, né? E a aflição que eles vivem e estão numa área isolada do hospital, né? A gente fica imaginando até o quanto que eles conseguem ter suporte da equipe, como os médicos, os enfermeiros, a equipe mais diretamente ligando à saúde, acaba tendo, acaba tendo mais um intercâmbio entre eles, um apoio mútuo, e eu fiquei imaginando como será esses profissionais da lavanderia que recebem todo esse material contaminado e tem todo um protocolo para lidar com esse material, mas como eles se sentem nessa situação de risco, né? A mesma coisa os assistentes sociais que têm que lidar com as famílias que não podem proceder todos os rituais de sepultamento e os rituais que são necessários para o luto, né? e também eles lidam com essa situação, né? Muito bem, agora a gente vai dar o serviço, né? Como é que as pessoas, os profissionais da saúde, todos aqueles que estão envolvidos, né? Direta e diretamente nessa questão da saúde podem entrar em contato com vocês para poder falar para vocês ouvirem? Acho que é importante ressaltar bastante, né? Que a gente está falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, pesquisadores também que estão lidando com as pesquisas, né? Para combate a esse vírus, né? Assistente social, profissionais da recepção, da limpeza, da segurança, SAMU, cemitérios, enfim, a gente tem, quero ressaltar assim que é uma amplitude, né? E o caminho é mandar um e-mail para a gente para o escutaaberta arroba gmail.com a gente recebe esse e-mail e direciona para um analista da equipe, né? Muito bem. Bom, agradeço demais aqui a psicanalista Raquel Ferraria, a psicóloga e psicanalista Celina Diaféria. Um beijo para vocês, parabéns por essa iniciativa tão importante nesse momento. Um beijo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sintoniza Rádio Brasil Atual